Obrigado, Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Harmonia das cores E no mar que murmura Teu nome a rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga A brisa amiga Na fonte que corre Ligeira canta Te agradeço ainda Porque na alegria Ou na dor de cada dia Posso te encontrar Quando a dor me consome Murmuro teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na sombra que abriga A brisa abriga Na fonte que corre Ligeira canta Ligeira canta Se vai no brilhar No sol a brilhar Si tu estás Ligeira canta No sol a brilhar Esa es